Você sabia que a palavra xalom tem cinco significados? Fica comigo até o final, que eu vou te falar os cinco. Primeiro significado da palavra xalom, quer dizer paz. Não é paz quando tudo está bem, é a paz que excede todo entendimento. Pode estar tudo ruim, mas dentro de você existe uma paz, uma certeza de que as coisas vão melhorar. Esse é o primeiro significado. O segundo significado é prosperidade. Uma pessoa que tem um xalom, que tem a paz, ela prospera. Prosperidade que não é riqueza, é crescimento. Então o primeiro significado é paz. O segundo é prosperidade. Terceiro significado, nada quebrado. Uma pessoa que tem um xalom, nada na sua vida fica quebrado. Algumas coisas na sua vida estão quebradas? Algumas coisas na sua casa estão quebradas? Você precisa consertar. Às vezes você fala, não tem um tempo, não é que você não tem tempo. Falta o xalom, falta a paz. Qual o significado? Nada faltando. Então, primeiro, paz, prosperidade, nada quebrado e nada faltando. Está faltando o que na sua vida? É falta do xalom, é falta da paz, é falta da prosperidade. É porque tem algo quebrado e aí tem algo faltando. E o quinto significado, nada fora do lugar. Tem uma coisa fora do lugar na sua vida? Vida financeira, conjugal, sentimental com o filho. Dentro da sua casa está fora do lugar? Coloque as coisas no lugar. Traga o xalom. Jesus diz, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dar. A paz que excede todo entendimento. Recapitulando, xalom significa paz, xalom significa prosperidade, xalom significa nada faltando, nada quebrando, nada quebrado, nada fora do lugar. Então, receba o xalom de Deus, seja consertado todas as coisas na sua vida e na sua casa, seja completado tudo o que está faltando e tudo o que está fora do lugar, venha para o lugar e você vai ver um tempo de crescimento que é prosperidade e você vai carregar a paz de Deus, a paz que excede todo entendimento. Curteu, gostou desse vídeo? Curta, compartilhe e nunca se esqueça, você nasceu para estar em chamas para as nações. Vamos para cima.